Muito bem, nós estamos aqui na balsa que veio de São Jerônimo até Santa Bárbara, aqui pelo Rio Taquari. Uma operação incrível, uma jornada fantástica, com três dos tripulantes aqui. Então, que vão falar um pouquinho, cada um, de como é que foi, então, essa jornada aí que durou vários dias. O Maico da Silva, o seu Elcy Ferreira e o Maninho, que é de Arroio do Meio. Colinas, perdão, Colinas. Mas, Maico, fala alguma coisa de como é que foi esse trajeto. Foram 22 dias bem difíceis, mas foram 22 dias alegres para nós, né, Maninho? A gente passou por diversas dificuldades ali, enfrentamos interpéries de todos os tipos, né? Momentos bem difíceis, alguns momentos que a gente pensou também que não ia conseguir fazer a manobra como deveria ser feita. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente conheceu o Maninho, que é um amigão, a gente conheceu no meio do caminho. O cara que tem uma vasta experiência na área dele do rio, que para nós foi muito útil, né? O cara que agrega um grande conhecimento do rio ali na região dele. Pois é, Maninho. Nos fala, então, assim, redobidamente. Foi uma experiência, assim, foi uma coisa, assim, que não tem explicação, sabe? Foi o que a gente fez, o que a gente passou, o que a gente viu. Principalmente eu e Maico, que a gente fazia as partes de puxar cabo nas quarentezas, atravessar a quarentezas. A gente afundou, afundamos barcos. E sempre com apoio, sempre tinha gente apoio em cima da balsa, apoiando, só que a parte difícil a gente puxava a frente e fazia, sabe? A gente enfrentava as quarentezas, a gente ia puxando cabo, amarava o cabo, achava um ponto seguro. Às vezes não tinha ponto seguro. E tu tinha que ir procurando onde é que fazer a amaração para o guincho poder puxar, né? Mas foi uma experiência, para mim, ó, foi sensacional. Essas pessoas aqui foram... Seu C. Ferreira, comandante, nos fala, então, sobre o termo da jornada, né, e a missão cumprida. Não, eu aproveitando aí, eu quero agradecer o Biera de Arruido Meio, o Jefferson de Encantado. Foi esses caras que me orientaram por terra, pela comunicação por terra, me orientaram. Eles conheciam bem onde é que tinha a cachoeira, me diziam onde é que eu tinha que passar por lá ao lado. Então, isso, para mim, foi muito gratificante, eles terem me ajudado nessa parte. E, dali para frente, a gente veio vindo. Então, foram quantos dias ainda? 22 dias de navegação. Quantos quilômetros? 206 quilômetros. Agora, a previsão aqui é mais uma semana, hein, Miguel? A previsão é mais uma semana para começar a travessia. Se tiver uma nova oportunidade de fazer o que foi feito, talvez, em outro lugar, você faria novamente? Teria que pensar. Teria que pensar. Se eu for junto, nós vamos, Bela. Tá certo, então. Só para corroborar uma parte, Elício. Um dos grandes problemas também que nós enfrentamos, Bela, que a gente acabou esquecendo de comentar, é que todo esse pessoal que tinha um grande conhecimento da área, da parte mais baixa, da parte mais funda, sofreu uma grande alteração com a enchente. Então, todos os guias que a gente pegou, os caras diziam, olha, aqui é fundo, aqui é baixo, mas a gente chegava ali e vários lugares daqueles ali alternaram, mudaram. Teve partes que tinha ilha ali, o Mani mesmo, foi um cara que falou para nós, olha, aqui era para ser baixo, mas agora está fundo. Então, para nós, tudo vinha mudando, tudo vinha se transformando. Apesar de tu buscar em cada região, em cada ponto, alguém que tivesse um conhecimento técnico. Mas aquela pessoa também não tinha um conhecimento total, porque o rio havia se transformado com aquelas grandes enchentes que tinha dado alguns meses atrás. Ok. Obrigado, Marco. Obrigado, Seu Cio. Obrigado, Maninho. Rádio Independente, então, diretamente aqui de São Valentim do Sul, com a chegada da balsa, que em sete dias, então, vai estar aqui operando aqui no rio Taquari, entre São Valentim do Sul e Santa Tereza. Aqui de São Valentim, repórter Alício de Assunção.